Então fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Eu vou mostrar pra vocês um produtinho, vou indicar aqui na verdade um produtinho aqui Produto custo-benefício pra você que quer por exemplo Alterar um alto-falante de uma caixa amplificada Fazer um sub residencial, um sub pra você ter um som ambiente de qualidade Onde você não quer gastar muito, onde você não quer investir muito dinheiro Um camarada de baixíssimo custo com certeza Como o nosso canal aqui tem o intuito de estar auxiliando vocês aí A gente trouxe esse camarada aqui pra apresentar aqui pra vocês Como alternativa pra você que não quer gastar muito Acompanhe todas essas dicas aí Vejam em que esse cara pode ser melhor utilizado E se por acaso você não comprou um alto-falante ainda Tá em dúvida e pensa que apenas alto-falante potente demais é que dá som Então acompanhe tudo aí Eu já vou deixando logo de conversa Se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica A gente traz muito conteúdo, a gente tem umas playlists aí carregadas de muito conteúdo Então é muito bom que você se inscreva pra você estar sempre atualizado relacionado a esse tipo de assunto Se você já é inscrito, muito obrigado por sua participação aí Gostou desse vídeo aqui, deixa esse joinha Vai ajudar demais aqui a gente a estar incentivando a gente a estar trazendo mais conteúdo Eu já vou deixando logo de conversa Como vocês podem ver a caixa está fechada Eu vou abrir esse camarada aqui pra gente dar uma analisada Vocês já viram a marca do camaradinha E a gente vai dar uma analisada na construção Eu já havia testado alguns camaradas desses Já vi algumas empresas também de caixas amplificadas Que usam alto-falantes dessa marca E galera, o som desse camarada é muito bom Apesar dele não ter tanta potência Levando em consideração esses alto-falantes aí Do mercado automotivo e do áudio profissional mais pesado Esse camarada tem versões mais potentes sim Mas esse aqui, por exemplo, ele dá um som bem legal pra você que quer Como eu disse, é um som ambiente Um som que tem um grave considerável Vai ter um som legal A gente vai estar fazendo projetinho de caixa pra esse camarada aí Um outro vídeo só de caixa Eu vou fazer um projeto legal aí Passar pra vocês aí Pra vocês baixarem aí na descrição do vídeo Esse camarada é um que eu indico Vocês veem que é um acabamento muito bom Dessa questão, essa pintura da carcaça Carcaça de ferro Nesse caso aqui é como eu havia falado antes É um produtinho custo-benefício Eu lhe garanto uma coisa, galera Sai muito melhor do que às vezes você comprar Um mais potente e muito de uma marca inferior Então compre produtinho assim Veja o conjuntinho magnético Bem legal, bem avantajadozinho aqui Nessa questão Então isso significa que Como ele tem esse conjunto aprofundado aqui Ele tem uma bobina um pouco mais Às vezes até prolongada um pouquinho Eu já vi versões até um pouco mais Digamos, com menos RMS que esse aqui E se saiu muito bem Usado, repito Em caixas amplificadas De altíssima qualidade Digamos assim Digamos de passagem Então esses camaradas Às vezes você vê a caixa lá Por exemplo Tal marca, tal marca E geralmente elas não fabricam os próprios alto-falantes Delas, elas usam alto-falantes assim Da Oversaule também É uns alto-falantes que são muito usados Agora galera Existem marcas que por exemplo Viste isso aqui Os 500 RMS Quando na verdade Às vezes ela só dá a metade Nesse caso aqui Eu já vi tocando Esses camaradas Vocês vão ter oportunidade De ver tocando Na caixa Que a gente vai projetar Eu vou fazer a caixa O passo a passo Vou colocar aí Muito provável Que você está assistindo Esse vídeo aqui E outro vídeo já tenha saído O card está em cima Para você estar Acompanhando também E quem sabe até Utilizando esse projeto aí No seu sistema Ou mandar alguma pessoa Realizar ele Caso você não tenha Tanta prática como a cenaria Mas galera Vamos ver se mais Acompanha mais alguma coisa Aqui na caixa Para a gente Coloca ele aqui na bancada Deixa eu deixar esse camarada aqui Vamos ver aqui Aqui na caixa Tem as instruções Tem o adesivozinho Vou descartar a caixa aqui Por enquanto A gente que tem Adesivozinho da Triton Adesivozinho legal Sempre bom Vou dar uma personalizada Então a gente tem aqui O manual de instruções Tem muito pouco informação Mas o necessário Está aqui A gente tem As informações De que caixa De quantos litros usar São 65 litros Do duto Quantidade de duto 2 na sintonia De 60 Hz Frequência de corte Indicado aqui De 63 a 4.5 Então a gente tem Um alto-falante Ele não desce tanto Por exemplo A 40 Essas frequências Subgrave Aqui é um alto-falante Que vai ter Um grave legal A gente vai colocar Em uma caixa Que com certeza Vai dar um bom resultado Para uma maioria Das músicas Dos estilos musicais Esse alto-falante Vai trabalhar muito bem E uma coisa interessante dele É que o fato dele ser A construção De Essa borracha Em vez de ser borracha Ela é De tecido Quando ela é de borracha Na realidade Dificulta algumas coisas Para algumas coisas Ela até se sai melhor Mas por exemplo Para aplicação De música ao vivo Se for o caso De usar microfone Essa aqui É a mais interessante Porque ela tem O melhor controle Desse camarada aqui Então A gente Pelo que eu vi Desse alto-falante Já tinha visto ele Ele já vem bem durinho A gente dá uma maciada Aqui nele antes E vem bem durinho mesmo Um alto-falante Bem robusto Então Bem Muito bem acabado A gente dá Para dar uma analisada Aqui no acabamento Da fábrica Dei aqui O porta-poeira Muito bem colado Então Um produto bem legal mesmo Galera Muito bem acabado Esses terminais aqui São de soldar Exatamente porque Custo bem difícil Temos um espuminho Aqui para proteger O cordoário De não estar batendo No cone Então Conjuntinho galera Magnético Levando em consideração A proposta dele Esse alto-falante barato Está muito bom galera Ele é muito bonito Esse alto-falante Eu particularmente Gostei muito Do alto-falante Apesar Como eu disse De ser Vamos dizer assim Bem baratinho É um alto-falante Que se for para a gente Comparar Com outros grandes Aí do mercado Sai muito mais em conta Às vezes Você ter dois Quatro alto-falantes Desse Do que você ter Às vezes Um só Um potente demais Porque você tem A questão do acoplamento Dá um melhor resultado Em uma série de fatores Você tem uma melhor Distribuição ali Mas digamos Se você tem problema Com espaço Obviamente Você colocando um Você vai resumir Essa questão aí Então a gente tem aqui Algumas informações Interessantes aqui Diâmetro do ferrito Diâmetro da bobina Bobina de 3 polegadas Material do fio da bobina A gente tem A carcaça e chapa de aço Sensibilidade de 97 dB Bem interessante isso aí Impedância Oito A gente tem eles Nas versões Quatro e oito ohmos E como vocês podem ver Esse camarada aqui Ele vem com quatro ohmos Já sai Melhor para você usar Um só É melhor usar Com quatro ohmos E sai para você Que tem dúvida Sobre isso Para você alcançar A potência máxima Do seu amplificador Você tem que alcançar Esse número mínimo Aqui O número dos ohmos Então Esse número aqui Que tem esse simbolo De ferradura Essa letra grega Esse camarada É o que faz com que Seu amplificador Enxergue Para liberar A potência máxima dele Então por exemplo Se você tem uma caixa amplificada Se você quer fazer A substituição dele Sua A maioria das caixas As caixas Que não compartilham O som Com as outras caixas Geralmente São oito e quatro ohmos Então você não vai ter Problema nenhum Se for de oito Você vai poder sim Colocar o de quatro Não tem tanto problema Não assim Essa questão Com certeza Vai ter gente Que vai dizer Não vai poder Não vai poder Mas pode galera Pode Dá para usar assim Sem problemas Não vai causar nenhum problema Não Você usando Se a caixa Igual estou falando For de oito Vai ter problema Sabe como Se a caixa For caixa Que compartilha o som Aí você vai descer Para quatro Quando colocar A outra lá Do outro lado Vai descer para dois O amplificador Vai ter problemas Com o amplificador Mas Geralmente Não é o caso Então Se você vai optar Apenas para fazer um sub Que é usar apenas ela Opte por quatro ohms Que você vai ter Um melhor casamento Ali mais fácil Para casar Com o seu amplificador Isso não muda nada Na potência O quatro ohms Só vai extrair Mais fácil A potência do amplificador Então Está aí Vamos fazer a caixinha Vamos colocar ela Para falar Para a gente Ter esse projeto Também aí no canal Eu tenho certeza Que vocês vão acompanhar Esse outro vídeo aí Talvez seja Um ou outro vídeo Depois do próximo aí Eu já estou com As madeiras Estou com tudo aqui E vou medir Cortar Filmar tudo Passo a passo Passar para vocês Detalhado Uma maneira fácil De montar Talvez vocês aprendam Alguma coisa aí E quem já sabe Está fazendo a participação aí Eu agradeço demais A quantidade de inscritos Que já tem no canal Até agora Vocês cara São zica demais É como eu disse Em outros vídeos O canal não é nada Sem vocês Se por acaso Você chegou aqui De paraquedas Gostou aqui Nosso jeito de explicar Nossa forma de explicar Ainda não é inscrito ainda E eu sei que eu já disse Mas fica esse convite aí Mais uma vez Para se inscrever Se gostou Deixe esse like Isso nos ajuda Demais galera Incentiva a gente A estar trazendo mais conteúdo De alguma forma Você aprende muita coisa Aqui em nosso canal Tem muito conteúdo aí Nessa playlist Compartilha esse vídeo Para algum amigo Indique esse produtinho aí Com certeza Vai ajudar muita gente mesmo Galera Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Aquele abraço Valeu galera